Vai house dance Bom gente O house que eu falei Ele foi em situação da terra africana Então, se você não quiser Se você não quiser esse coletor Então usa o lance do house Tá? Então ó Usa todas essas mesmas coisas aqui Que eles associam a quadrilha de novo Tá? Mas não vai ser isso Vai ser isso mesmo Vai ser isso mesmo Vamos que vamos Só não pode parar Vai ser isso mesmo Vamos nós Vamos nós Vamos nós O que é isso? 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 O que é isso?